E vocês estão vendo, já está aqui comigo na tela do Cidade, o Paulo Metlin, direto da avenida Paulo Fontes, centro da capital, para trazer mais detalhes desse caso que o Cidade acompanha desde 2019, é da, então, esposa do coronel da Polícia Militar, né, coronel Ribeiro, que foi morto na sua própria residência e agora uma reviravolta no caso. Ela conseguiu o direito à liberdade? Paulo Metlin, seja muito bem-vindo à nossa cidade, uma ótima noite de terça-feira. A informação ao vivo é contigo, Paulo. Oi, Zanotto, obrigado. É sim, viu, uma verdadeira reviravolta. Boa noite a você e boa noite a vocês também. Uma decisão do STF reverteu a decisão que condenou Tânia Ribeiro a mais de 56 anos por homicídio contra o coronel da Polícia Militar aqui de Santa Catarina, viu. E é importante a gente relembrar este caso que, como você bem destacou, aconteceu lá no ano de 2021, no bairro Estreito, aqui, região continental da cidade de Florianópolis, viu, Zanotto. Essa mulher de 56 anos, hoje com 56 anos, ela teria matado o seu ex-companheiro, o coronel Ribeiro, com o golpe de halter, que é aquele peso de academia. Ela foi julgada duas vezes e os dois julgamentos foram anulados pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina e isso a partir também das provas por parte do Ministério Público aqui do Estado. Uma das condenações chegavam a homicídio culposo chegava a mais de 56 anos, a outra a 8 anos. Portanto, essas duas condenações foram anuladas, viu, Zanotto. Muito bem, Paulo Mettlin está atualizando essa situação para a gente da morte do coronel Ribeiro.